Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Grace e Frank Categoria Romance barra comédia A executiva Grace Hanson, Jane Fonda, e a hiponga Frank Bergstein, Lily Tamlin, encaram a temida terceira idade, mas não da forma que imaginavam. Quando seus respectivos meridos Robert Hanson, Martin Sheen, e Sol Bergstein, são a Tarstan, revelam que estão apaixonados um pelo outro e que planejam se casar, a vida de ambas as mulheres vira de cabeça para baixo. Eternamente conectadas por esse acontecimento, elas precisam, agora, superar sua antiga rivalidade para atravessar a nova fase. A relação das duas fica ainda mais turbulenta, e divertida, uma vez que passam a morar sob o mesmo teto, na casa de praia comprada por seus ex-companheiros, até que se tornam inacreditavelmente melhores amigas. A série é muito leve e divertidíssima e conta de forma muito engraçada todos os percalços que ambas passam juntas com suas famílias e seus novos amores e o que fazem para salvar e apoiar uma a outra. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima! E até a próxima!